Fala, moçada! Tá começando mais um episódio do De Primeira, o programa que conta pra você a história do Campeonato Paranaense 1XBet 2024. Décimo sétimo episódio do De Primeira, começando agora, reta finalíssima do campeonato. Já temos os finalistas do estadual decididos, Maringá e Atlético são os times que vão brigar pelo título do Campeonato Paranaense. E hoje aqui no programa a gente vai mostrar pra vocês como é que foi que Maringá e Furacão conseguiram as suas classificações pra grande decisão. Aqui comigo completando o nosso trio PPP, Perdigão e André Pugliese. E aí, Perdigão, beleza? Beleza? Beleza, Portinho? Beleza, Dedé? Eu tô concluindo a minha pesquisa aqui, já fala com vocês. Você tá focado aí no negócio. É importante que eu, de vez em quando, eu dou uma... É, você me pergunta que agora eu conclui isso. Você cola do material, né? É, eu sigo lá. É isso. É parceria, aqui é parceria. Eu passo pra lá, eu passo pra cá e assim vai. Mas é... Funciona melhor. Fazia tempo, né, que a gente não se... Pois é, dá pra cifa, seleção. Apesar que eu não tive com o meu parceiro Dedé, essa cicopredia. Juntos, né, na semana, quando a gente nos encontrou, né? Nos encontramos num restaurante chique aí. É, já. E tivemos a oportunidade, mas... Um restaurante chique. Chique, é, mas não vamos... Fica mais entre nós. É, é, porque nós é chique, né? É chique, como o dia 1º a gente é chique. Tô me sentindo meio excluído. A gente tá conversando sobre o ano que vem, então a gente não sabe se você vai participar, então... Já foi começar triste o programa. Estamos preparando a próxima temporada, né? Os próximos passos da galera do dia 1º. Mas é sempre bom estar com vocês aqui mais uma vez. É, ótimo. Eu tava com saudade. Falei da outra vez, também demorou pra ter, né? Agora demorou mais ainda. E tamo na reta final. Tem o quê? Mais dois? É isso, né? É, mais dois jogos, né? Os dois jogos da final aí do Campeonato Paranaense, mas... Não sei não se a gente não faz aí mais um extra ainda. Ah, eu gostaria. Pra vários extra. Pra falar mais um monte de coisa. Sim. No campeonato. Não se esquece de entrar lá nas nossas redes sociais, seguir a Federação Paranaense no Twitter, no Instagram, no Facebook, todos os lugares, arroba Federação PR. E também de se inscrever lá no canal da Federação Paranaense de Futebol no YouTube, TV FPF, pra você acompanhar o de primeira, pra você ver gols, melhores momentos, pra você ter acesso a todo o material da Federação. O Campeonato Estadual tá terminando, mas vem aí Campeonato de Categoria de Base, Segunda Divisão, Terceira Divisão Estadual. Durante todo o ano, o perfil da Federação Paranaense de Futebol e o canal da Federação Paranaense de Futebol segue sendo atualizado com as novidades aí dos times aqui do Estado do Paraná. Vamos mostrar pra vocês então como é que foram os jogos de volta, das semifinais do Campeonato Paranaense 1xBet 2024. 4, econômico em termos de gols, mas muito importantes os dois jogos, afinal definiram aí os finalistas. No Couto Pereira, Curitiba e Maringá ficaram no 0x0, o Dogão tinha ganhado a primeira por 2x0, então o Maringá eliminou o Coxa e passou pra final. E na Liga Arena, o Atlético, que já tinha vencido a primeira, venceu o Operário de novo, fez 1x0 e está também na final do Campeonato Paranaense. Jogos super equilibrados, né? E aí, claro, aí houve um desequilíbrio a favor do Maringá, porque já tinha 2x0 na partida de ida contra o Curitiba. Uma amostra, né? Perdi como esse Maringá é um time encardido, né? Porque o Curitiba precisava fazer dois gols pra ir pros pênaltis e não conseguia fazer nenhum gol. Ficou no 0x0 e o jogo ontem, Atlético-Operário também super equilibrado, o Operário podia ter saído em vantagem no primeiro tempo e acabou pesando ali a categoria do Atlético. Mas foram dois grandes jogos. Vamos nos remeter lá pra trás, né? O primeiro programa que a nossa produtora trouxe aqui, né? Um monte de... Você falou que ia ser Atlético e Maringá na final. Que legal, lembra? Já lá atrás a gente já deu bons indícios do doguinho, estavam saborosos, por sinal, né? Parabéns aí quem fez lá e já manda mais pra nós. E aí, olha, a gente falou aqui antes, anteriormente, falou que não ia ser fácil, né? O Maringá tem um jeito de jogar lá do nosso treinador certinho. É um time que é pegador, né? Pegador, né? Como é que fala? É compacto. Fez o primeiro jogo lá no Maringá, abriu a vantagem. E o Verdão, né? Com o apoio da torcida, que sempre empurra no Conto Pereira, que tinha sido bacana em termos de... Mais de 25 mil pessoas, se eu não me engano. A torcida fez a parte dela, né? E tava jogando bem em casa o Curitiba, né? Conseguindo os resultados, mas não conseguiu. Méritos aí o Maringá que vai enfrentar o Atlético na final. Curitiba e Operário se despedindo, então, do Campeonato Paranaense. A gente tem aqui todo o caminho do mata-mata do Campeonato Estadual, até chegar a essa decisão, o chaveamento da competição, trazendo toda a trajetória dos times até a grande final do Campeonato Paranaense. O Atlético passando pelo Londrina nas quartas de final, depois tirando o Operário na semifinal. Dois camisas bem pesadas aí do interior do estado que o Atlético eliminou. O Operário que tinha passado pelo Azuris, não conseguiu passar pelo Atlético. O Curitiba tirou o Cianórdico até com facilidade, né? Mas depois travou no Maringá. E o Maringá, que eliminou o Cascavel nas quartas de final, e o Curitiba na semifinal do Campeonato Estadual, pra gente formar essa decisão aí entre Furacão e Dogão. Ô, Dedé, você me permita só um pouquinho? Fica à vontade. E o Maringá, né? Acho que, vamos dizer assim, no momento mais turbulento, né? De repente, perdendo lá pro... Amazonas. Perdendo pro Cascavel, depois perdendo lá pro Amazonas. pro Amazonas, mas mesmo assim, fortaleceu, né? É, não deixa de ser uma prova da consistência também desse time, né, Perdiga? Porque mesmo tendo uma eliminação traumática ali da Copa do Brasil, que teve ali circunstâncias especiais, né? O Maringá tem jogador expulso e tal. Conseguiu se recuperar a tempo de seguir adiante no Paranaense. É uma equipe que vem já há alguns anos despontando aí como uma das mais fortes do estado. E vai ser um páreo duríssimo aí pro Atlético. Já foi na arena, né? Jogaram na baixada, primeira fase. Empatou, né? Empatou, zero a... Não, zero a zero não. Zero a zero foi com o operário. Foi dois? Foi dois a dois. Dois a dois? Dois a dois. O Maringáceu na frente... Não lembra, mas... O Maringáceu na frente com o bolo do dez lá... De perde, né? Acho que foi quatro a quatro. Não. Não? Cinco a cinco? Ó, mas... É bom que você é três a três. Mas foi empate. Foi empate. Isso é certeza. Foi empate, isso é uma certeza. E um jogo duríssimo, tudo bem. Atlético em outras circunstâncias também. Era o Juan Carlos Osório, né? De já saudosa memória. Seu parceiro de vinho, tu sabia que cês saíam tomar um vinho aí... Não é verdade, não é verdade. Nunca tomei vinho com o Osório. Como derrubou o Osório? Foram tomar um vinho na Zona 14. Zona 14. Foi fraco, muito fraco. Agora eu vou te falar, cê marcou tanta coisa e eu achei que cê ia saber do resultado do... Não, é que eu anotei aqui. Primeiro jogo? Não, não dá. Foi um a um, ó. Minha memória acaba de lembrar que foi um a um. Eu tô contando você hoje, mas eu tô com ciúmes. Eu falei. Ele falou, eu que confundi o André. Eu falei um a um, ele falou dois a dois e eu fiquei meio... Qual a tua demarcação que o Dedé tem ali, cara? Eu gostei de ver, hoje cê tá... Na hora certa eu vou... Hoje cê bem com tudo, hein? Vou passar essa informação aqui. Mas o Curitiba... Eu tava analisando ali o caminho, acho que só o confronto do Curitiba com o Cianorte foi meio xoxo, né? Foi fácil, assim, né? Os outros foram confrontos difíceis. Mesmo o Maringá e Cascavel, do Maringá até ganham 3x1 em casa, mas perdeu fora. Então, pô, uma fase eliminatória e bem disputada. Vamos ver como é que foram esses jogos de volta das semifinais do Campeonato Paranaense. Esse um x-bet 2024, os jogos que garantiram Maringá e Atlético na grande final, na grande decisão da competição. Começando pelo jogo do Curitiba. No Couto Pereira, o Curitiba enfrentou o Maringá e empatou em 0x0. O primeiro jogo tinha terminado 2x0 pro Maringá, lá no estádio Willie Davids. E a gente já falava aqui, depois daquele resultado, que seria bem complicado pro Curitiba. O Maringá é um bom time, um dos melhores aí da competição. Desde o começo do campeonato, foi um dos melhores times da competição. E com aquele 2x0, ia ser difícil mesmo pro Verdão. E foi. Saiu do 0x0. Aquela questão histórica, o Curitiba nunca ter conseguido virar um placar 2x0, não conseguiu de novo uma amostra de como o 2x0 realmente, num jogo eliminatório, é um grande placar. E perdiga você, que é quem esteve lá, você vê como é, né? O Curitiba perdeu essa semifinal em 16 minutos do primeiro jogo. Quando tomou 2x0, aí você vê, 16, o pessoal fala, né? Jogo de 180 minutos e tal. Então, nos outros mais de 160 minutos, o Curitiba viu a sua missão ali complicada por causa dos 16 primeiros minutos do primeiro jogo. É, o começo do jogo é sempre complicado, né? O treinador faz toda aquela palestra, arma todo aquele esquema e de repente você vai lá, pum. Mas aí faltou competência pro nosso Verdão, glorioso Verdão, né? Nesse segundo jogo aí, o Curitiba decepcionou bastante, assim, porque a torcida que foi em bom número ao Couto Pereira, esperava o quê? Aquele abafa, né? Aquela pressão, o jogo inteiro, buscando o empate ali no confronto e não foi o que aconteceu. O Curitiba, muito por mérito do Maringá também, acabou não conseguindo chegar e assustar tanto, assim. É, a gente vê, Porto, nas imagens, nenhuma chance, assim, clamorosa de gol. Nossa, perdeu esse gol e tal. Muita bola levantada na hora. É, muito, é, muita tentativa mais na força, hein? E poucas oportunidades do Coxa, né? Vamos lá, mais uma. É, o Curitiba veio, começou lá, né? O campeonato bem, certinho, organizadinho, todo mundo, né? Falando que legal, tá bacana, mas de repente, deu uma decaída muito grande, né? Caiu muito grande, perdeu um padrão de jogo, né? Nem o nosso parceiro inevitável tava conseguindo mais aquela bola que ele chutou ali, cruzada ali, se fosse nos três jogos atrás, ele já tinha batido no pé do cara e entrado. Mas, até nisso, tem que botar as barbas de molho, como eu falo, porque a sequência aí vem, quando, do ano, que é importantíssima, mas vai ter que melhorar muito, porque caiu drasticamente. É, e uma amostra, a gente falou de consistência, dá pra falar também da competência do Jorge Castilho, técnico do Maringá, porque até o Guto Ferreira, de alguma forma, assim, não diria, é, sincera demais, porque ele falou ao final do segundo jogo que não, assim, em outras palavras, que não conseguiu, simplesmente não conseguiu encontrar o caminho pra derrotar esse Maringá. E um caminho e uma forma de jogo do Maringá que todo mundo conhece já, e ela é tão bem ajustada, que mesmo os outros técnicos, sabendo como o Maringá joga, não conseguem derrotá-lo, né? É, é um time bem, bem sólido mesmo, né? Vai dar trabalho, né? Curitiba, muita pressão nesse momento, né? Por parte da sua torcida, em cima do treinador Guto Ferreira, a diretoria bancou já o Guto, disse que vai ficar com ele aí pra Série B do Campeonato Brasileiro, mas é normal até que exista toda uma desconfiança, porque nos dois grandes jogos do Curitiba até aqui na temporada, o Cochense deu mal, né? Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Águia de Marabá, lá do interior do Pará, e pelo Maringá, que é, como a gente falou aqui, um bom time, mas é um time da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e o Curitiba tá na segunda. E o problema é esse também, é, Porto, a gente falou no princípio aqui, pode dizer que em nenhum momento da semifinal o Curitiba esteve perto de se classificar. Pois é. O Maringá começou ganhando 2x0 lá e tomou conta do confronto, e assim foi até o desfecho aí com o Maringá classificado pra decisão. Nunca esteve melhor, né, no confronto, né? Nunca esteve. Nunca esteve na frente, né? É, sinal que vai ter que... É, pelo lado do Curitiba, essa decepção grande aí da torcida que queria chegar pelo menos na final do campeonato, e pelo lado do Maringá, muita festa, né? A torcida Maringaense comprou muito a briga desse time, tem ido em bom número ao estádio Willy Davids, tem feito muita festa, e estar na final do campeonato mais uma vez, né? O Maringá já é a terceira final de campeonato estadual desse Maringá aí, é motivo de muito orgulho pra torcida. Olha aí a campanha do Maringá nesse campeonato paranaense. São sete vitórias, seis empates, apenas duas derrotas dentro da competição. Uma dessas derrotas na última rodada da primeira fase, quando o time já estava classificado, e a outra derrota nas quartas de final, quando ele depois conseguiu reverter o resultado. Então, uma campanha muito boa. E nada mais justo que a torcida, né? Tá comparecendo, porque dentro de campo a equipe tá correspondendo, tá mostrando que tem o padrão, que... É, o time é confiável, né? Isso, a ideia do treinador, a galera leva pra dentro de campo, né? Sabe das suas limitações, sabe das suas virtudes, e com certeza o Maringá vai dar muito trabalho pro furacão da Baixada, que completa esses anos, cem anos, e vem pra mais um título aí que não vai ser fácil, né? Bom, pra gente não dizer que o Curitiba não vai ganhar nada nesse campeonato paranaense, eu acho que a artilharia vai ficar com coxa sim, viu? O Robson, inevitável... Será? Calminha também... Que acabou sendo evitado aí pelo Maringá. Calminha tá fora, já no Londrina. Nessa semifinal. Tem ali seus onze gols, tem seis gols a mais do que quem tá mais perto dele, que é o Pablo, do Atlético, que continua no campeonato. E se o Pablo quiser... E o Caisson, né? Quatro gols num jogo e seis no outro jogo, por exemplo. Aí o Pablo vai ser o artilheiro do campeonato, não tem a menor do... Aí vai pra quinze, daí quinze pra onze, sai quatro, dá três, fica treze, certinho, daí ganha. Aí ele vai passar. Entendi, eu gosto dessas análises, assim, que tudo pode acontecer. Mas o... Mas é possível que não aconteça nada e o Robson... É difícil imaginar que o Pablo vai fazer seis gols em dois jogos da final do campeonato. Quem já fez seis... Quem não é nem titular do time mais. Sabe quem já fez seis gols numa final de campeonato? Quem? Sabe quem? Quem? Ziquita. Quem? Quem? É, não, é... Eu não queria... Porra, aí eu já tô sendo... Os caras falam que eu tô sendo muito desumido. Os dois estão muito rolando, Lero. Amado mestre! Não, seis... Eu fiz seis, mas um não foi computado, que eu tava... Impedido? Offside, offside. Offside. Ah, só valeu cinco. É, mas conta se tava impedido ou não é uma outra discussão importante, Tanto que a bola foi pra rede. E é um recorde que é um... Tá histórico e até agora ninguém passou. Entendi. Quem sabe? Vamos ver. Tá um desafio aí pro Pablo. Agora o Pabrito, depois que passou o nosso querido Gabiru, acho que passou mais alguém também, mas você foi... Não, o Alex Mineiro. Só o Alex Mineiro. Passou, então calma, agora deu uma... É. Deu aquela respirada, né? Só entrou no top 10 de artilheiros. Ah, mas... Inclusive, aconteceu no Matador lá, né? Esse, esse é um... Será que ele vai aparecer no primeiro? Não, mas nós vamos... Vamos trazer ele quando nós fizermos o jogo das estrelas do dia de primeira. Perfeito. Boa, isso aí. Daí nós vamos trazer ele, só que daí tem que caprichar no veneno. Vamos falar, então, uma coisa assim... Vamos caprichar. Uma coisa forte agora. Vamos falar? Vamos. Robson já é o artilheiro do Paraná. Boa, até que enfim, né? Estamos falando isso faz um tempão aqui. Agora sim. Faz uma cara que nós estamos falando aqui que ele ia ser o artilheiro. Tem certeza? Mas o Dedé sempre falando, mas e se eu não sei quem fizer vinte gols. Futebol é dinâmico, né? Agora você caiu na realidade, né? Bozinho. Entrega. Acho que não tá aqui o troféu, mas na hora certa ele vai receber. Os caras são bons tudo, mas igual perdido nesse tempo não é fácil. Olha aí que bola bonita, hein? Que o Robson guardou onze vezes na meta do adversário. Ou vai receber o prêmio lá no dia, né? Porque a final vai ser na arena, né? Não vai aparecer lá, mas vai ser o artilheiro. Pode, gente. Pode entregar pra ele aqui. Vamos entregar pro Robson o prêmio de artilheiro do Campeonato Paranaense. E o nosso simpático Djalminha continua sorridente. Ei, Djalminha. Deve estar na praia agora. O Calisson é a cara do Djalminha. Jogando futebol ali na praia agora. Maringa. Pode falar, perdido. Djalminha. Não, Djalminha. Maringá na final e adversário vai ser o Atlético, que na arena da Baixada, com uma festa danada do seu torcedor ali, celebrando os 100 anos do Furacão, venceu o Operário por 1x0. Já tinha ganhado lá em Ponta Grossa, de virada, por 2x1, e ganhou de novo na Baixada com esse belo gol do Bruno Zapelli, o argentino do Atlético. Camisa 10 do Furacão. É, o argentino tá começando a botar as manguinhas de fora também. É, bom jogador, guri. Olha a chapada que ele deu ali, ó. O Mastriani rouba a bola, o uruguaio, e aí rola pro argentino Zapelli. E eu gosto, perdiga desse cara, né, o Zapelli, um jogador técnico e tal. Tudo bem, que ali ele tava meio pressionado, talvez não tivesse outra coisa pra fazer. Mas ele foi lá e bateu no canto, porque às vezes tem aquela ânsia de querer chutar forte. É, pega na perna e tal, ele só mirou ali. Esperou o Pará, né, o Pará da esquerda, que já foi... Isso, bom jogador. ...homenageado de primeira com um gol de falta, né? É, é verdade. Agora, quem... Esperou, abriu a caneta e meteu. Vamos ver aí o gol do Atlético, o Maringá. O Operário teve pelo menos umas três chances muito boas antes. E a coisa ficou feia. Não, eu acho que o Léo Link, se não foi o melhor em campo, foi um dos melhores. Foi o melhor, foi o melhor. O goleiro do Atlético. Fez pelo menos duas defesas ali, muito difícil. Imagina, se o Operário faz um gol, a coisa mudava completamente de figura. A gente vai ver melhores momentos agora. E o Operário, durante o primeiro tempo inteiro, foi superior ao Atlético. Aí o gol do Zapele, que a gente viu agora há pouco, saiu no finalzinho já do primeiro tempo. Olha aí, o Léo Link evitando... Essa foi uma parceria boa, né? Evitando o gol do Operário. Que escola do Furacão também, o Beto Lava. Fazer isso, né? O que você diria pro Julimar ali, Julimar? Aí o cara tá vendo o lateral ali, né? É o Julimar, o Atlético. Não, mas o do Operário. O do Operário vem ali. A gente tem que meter um chapéu invertido, né? É o Pacheco do Operário. É, porque o jeito que ele vem correndo, você só puxar ela pra cá aqui, ó. O cara ia passar direto, né? Entendi. É, o Parai. É bom jogador também. Agora, que escola do Furacão aí, o nosso Bento lá. Impressionante, né? Vamos falar dele. Léo Link, parecendo que é titular e jogando fino, hein? É, tanto é que a torcida do Atlético, meio que como uma negociação do Bento é algo quase inevitável. É inevitável, né? Já tá, assim, até com alguma segurança de que o Léo Link vai corresponder. E realmente foi muito bem contra o Operário, que dá, mostra como o Operário foi bem também. Criou diversas chances. Poderia ter revertido. É, mas um do ano difícil, né? Poderia ter revertido com pouca gente imaginar. É, não, Atlético, mais forte, vai jogar em casa e tal. Olha, foi o primeiro tempo. O Bento tava com a seleção brasileira, nos amistosos que o Brasil fez lá na Europa, contra a Inglaterra e contra a Espanha. Foi titular nos dois jogos, foi bem nos dois jogos. Como o Dedé falou, chamou a atenção de grandes times da Europa. Tá muito perto de ser negociado pelo Atlético. E muito provavelmente no meio do ano vai embora do furacão, quando abrir a janela de transferências vai mudar de time. E o Atlético já tem mais um garoto pronto aí pra assumir a meta, que é o Léo Link. E ainda tem o Micael. Também já tem histórico de seleção de base. Já pode, quer vender o Léo Link? Pode vender também, vende os dois já. Fica com o Micael, pronto. Agora, posso dar um furo aqui? Eu, quando esse negócio de repórter tá legal, tô gostando, jornalista, repórter, você... É, posso dar um furo aqui? Claro. Pode dar o furo. Pode dar o furo? Fica à vontade, Perdigão. Eu não queria fazer essa piada, ela é muito óbvia, mas você levantou a bola, eu tive que cortar. Você pediu, né? Pediu essa piada. Aí, viu? A gente tá vendo e aprendendo, né? Já que você que tá gostando de ser jornalista, Perdigão, então dá o furo. É, tô sabendo que tem gente de olho no Bento. Que primeira você não disse aqui? Ah, é? Primeira notícia minha. Primeiro furo meu. Olha, não tinha ouvido falar não, hein? É, tô sabendo fortes aí que o time da Europa... Em primeira mão, aqui no de primeira... Escuta o que eu tô dizendo. O furo do Perdigão. É, o furo... Você não quer confirmar isso antes? Não, eu já tenho a fonte segura aí. Ok. Que o furo tá bem furado. O furo é esse aí mesmo. Ué, o Bento tá... Parece que tem time da Itália, time da Inglaterra, né? Internacional, Edmilão. De olho nele aí pra levá-lo pra Europa. E agora tá falando... Vamos dizer que o Atlético tá hablando em... Hablando em... Portunhol, não. Parlando. Não, parlando em italiano. Tá hablando... Olha lá de... Como é que é do... Uruguai? Ah, sim. Uruguai ou para um argentino, hein? Labanda, né? Eles chamam Labanda dos gringos. Estão muito hermosos, muito... Como é que era a torcida do Boca mesmo, perdiga? Nós vamos fazer quatro logo nele. Para não cutucar a lança com o Vara, cuidar. Nós, uau, 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 já foi. Mingau. Já era. Tchau. Os gringos do furacão fazendo a diferença aí também, né? É... O Atlético, nos dois jogos contra o Operário, o Operário começa em cima, pressionando, dando toda a pinta de que ia abrir o placar e, no caso do primeiro jogo, até conseguiu, né? Saiu na frente, fez um a zero. Mas a qualidade técnica do Atlético, no fim das contas, fez a diferença, né? Nos dois jogos. Isso que eu ia falar, Porto. Porque tem aquela questão, assim, que é um pouco mais difícil de dimensionar, mas que eu acredito também, que a camisa, porque os pés e tal, eu acredito que pede. Mas pesa, claro, acho que mais a qualidade técnica, porque quando o Operário teve as oportunidades, ou não finalizou bem, ou o Leolink sobressaiu, mostrou a qualidade dele. Já o Atlético, quando teve as chances, a pele pôs no cantinho ali e aí realmente tornou a missão do Operário bem mais complicada. Dede, você acha que melhorou consideravelmente a mudança do comando Atlético? Ah, melhorou. Pelo menos tá mais... Os caras sabem que vão jogar, né? Pelo menos não tem a dúvida. Sabe que vai jogar. Sabe... É. Eu perdi você que um vencedor no futebol e tal, tem aquele negócio de peneira, de guri, né? Daí o técnico... Você joga onde? Ah, só lateral, só atacante e tal. Me parece que quando o cara escolhe, já lá na peneira, é onde ele quer jogar. Essa coisa de ficar jogando em tudo que é lugar, é confunde um pouco. E aí o Cuca fez isso. Você é lateral, então vai jogar de lateral. Você é atacante, vai jogar de atacante. E assim vai, né? Você sabe que os rapaziada do Atlético aí, que tem um bom relacionamento com a nossa produtora, falam assim, ó, talvez esse fim de semana, se eu não for jogar, eu vou jogar um beat dance com você. Mas você não é titular, você não tá sendo titular, não. Mas aí ninguém sabe o que vai acontecer semana que vem. Tudo pode acontecer. Então pode ser que eu pareça com a raquete de mão, é assim que chama, raquete de mão que tá na moda, nosso beat dance, né? E tava assim, os caras não sabiam o que ia jogar ou não. Mas aí, mais uma vez, o Furacão mostrando a força, principalmente na arena da Baixada, e chega pra mais uma final aí. É, o Cuca arrumou a casa, pôs tudo no seu lugar e o Atlético realmente cresceu bastante. Já vinha bem, mas mais em resultados do que em performance e agora tá, né? São três vitórias e... Você como um bom zagueiro, você viu que ali fez errado o rapaz ali, dá tempo pra corrigir o menino do operário. O jeito que ela vem, não dá. Não dá ela pro meio, que deu no peito, faz ela seguir, faz ela seguir, mais fácil, joga pra trás. Se o tacante tiver lá atrás, morreu também, né? É, deu ruim. Olha só, foi o maior público do Campeonato Paranaense, tá? Esse jogo do Atlético contra o Operário na Baixada. 35 mil pessoas na Liga Arena. Muitas motivadas ainda pelo centenário do Atlético, né? Um dia antes do jogo, o Atlético completou 100 anos de história. No dia 26 de março de 1924, a fundação do Clube Atlético Paranaense. E a torcida recebeu o time no jogo contra o Operário, o primeiro depois do Atlético completar 100 anos de idade, com esse belíssimo mosaico aí. Uma homenagem muito bonita da torcida pro Atlético, mostrando escudos históricos do Furacão, as taças mais importantes que o Atlético já conquistou na sua história e tem até ali um detalhe da antiga Baixada também pra homenagear aí o Furacão. Essa é a primeira Baixada ali, não sei se é exatamente a primeira, mas é o estádio antes até da existência do Atlético. Você foi muito naquela vida, nessa Baixada da primeira aí? Essa eu fui pouco, era muito novo, né? E essa não foi muito, mas... 1914, eu vi por ali... Ah, eu tava pensando em... Tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo. Aí eu ia pouco. É, mas realmente foi uma festa muito bonita no embalo do centenário e no embalo da mudança de política de ingressos do Atlético, né? Que com a mudança, pô, primeiro jogo contra Londrina já deu mais de 35 mil pessoas, se eu não me engano também, 34, alguma coisa assim. Agora, de novo, um público superior na casa dos 30 mil, então já se mostrou acertada a política e foi uma festa bonita, né? Abaixar os preços? É isso? Ou de um jeito diferente de... É, ficou mais barato, ficou mais fácil. Pra quem não é sócio, ficou mais fácil, mais barato pra ir no jogo. E vem cá, mas ali é de pano, é bandeira ali? Isso aí, é isso? É de tecido, é. Tecido, subiu. Pô, que legal. Porque eu vi alguém filmando assim, ontem, né? Ela tava descendo assim, o cara tava filmando atrás da bandeira. Mas bacana mesmo, que bonita. Parabéns aí, galera. Essas taças aí, você ajudou em todas, né? Amigo, amigo de alguém que tava jogando. Eu costumo dizer o seguinte, o caminho... Muita ajuda que não atrapalha. Sim. Lá atrás, eu vou perguntar, podia ter uns Paranaense, alguma coisa, porque lá atrás a gente começou o caminho, né? Pra fazer as coisas que aconteceram. Diga, você é muito humilde e eu vou falar a verdade então. O Paulo Miranda, que tá ali no dia a dia do Atlético, participou da... No Brasileirão, ele não tava, mas Copa do Brasil, os dois sul-americanos. Quem que ensinou tudo pro Paulo Miranda? Né? Quem? 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 Sabe de quem? Quem? Descobri. Descobri. Ele, né? Então. Calentei. Então participou. Cleilton Eduardo Vicente. Nascido em 28 de 6 de 1967, na maternidade de Curitiba, às 8 e meia da manhã. Veio pra fazer a história. Paulo, o Paulo é meu irmão, um beijo pra ele, um baita de trabalho lá no Furacão também. Olha só, esse jogo ficou marcado também por um lance muito interessante do Fernandinho. Fernandinho, sempre claçudo, sempre calmo, sempre tranquilo. Futeirinha preta. Perdeu a cabeça com o árbitro Paulo Roberto Alves Jr. Nesse momento aí, olha aí. Ele vai tentar dar o passe. O Fernandinho, o Atlético nesse momento tava sendo pressionado pelo operário. O operário melhora em campo e o Atlético numa tentativa ali de contra-ataque, de chegar à meta adversária. O Fernandinho vai dar o passe. Acaba o árbitro cruzando ali na frente da bola. Olha o Fernandinho. Não parece o Kiko? Cale-se, 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 que você me deixa louco. Muito bem. Ai, cale-se, 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 você me deixa louco. Aí você vê a vantagem de ser careca, porque se ele tivesse cabelo, ele tinha arrancado os cabelos. Caramba, hein? Olha lá. Olha. Agora, eu tava falando aqui, imagine o... Se fosse o Perdiga ali, ele tinha arrancado metade dos cabelos. Imagina o Fernandinho sentado com a família, né, com a Canegavé, com os filhos, com cada família, num restaurante. Tranquilo. Tranquilo, esperando a gelada. E o garçom demora. No lance aí ele já ficou desse jeito, imagina. Ai, ele tá voador. Ali eu acho que ele fez toda a força do mundo pra não falar nada pro árbitro, entendeu? É, por... Pra não tomar um cartão, não acabar exagerando ali na revolta, né? Mas é... Um dos grandes momentos, sem dúvida. Mas é... Ou se fosse no meu tempo lá, uma vez eu quis fazer isso com o nosso conterrâneo aqui, nosso parceiro de Cascavel lá, o Romain. Já não sei se eu contei aqui, né? O Dimundo... Pô, o Dimundo, o Dimundo, o Jamego velho, o Dimundo pegava... Pô, Romain! O Romain, você é ruim demais, Romain! Você é não sei o quê, p***! O Dimundo? O Dimundo. Dei um lance lá, eu dei uma escapadinha, tomei um cartãozinho amarelo. É, mas o Romain já tava. E aí, no outro lance, pô, foi lá um... E o Romain, você é fraco, não sei o quê, p***! Falei, caramba! Daí, uma hora eu fui lá, ele falou que eu fiz uma foto, eu achei que não era. Falei, ah, vou meter o Dimundo aqui. Falei, vai, você é fraco! Levou a mão já no bolso. Só foi aqui. E a tarjeta roxa foi subindo e eu com a mãozinha, não, calma aqui, calma, calma, calma. A massa, ah, ele falou que tá fora, garoto. Ah, eu falei, não! Falei, pô, que meteria o Dimundo. O Dimundo pode. Pô, brincadeira o Dimundo comia com farofa, velho. Mas fui aplaudido, a galera me entendeu. Só que na sequência, finalzinho do primeiro tempo, 1x0 pra nós. Que time você tava, né? No Inter. Inter, Palmeiras, Beira Rio. Eu tinha dado assistência pro Sobbs. E aí, beleza. Daí eu fiquei lá. Esse cara fica com cara de cachorro, é fogo, né? É ruim, é ruim. Daí de repente, cadê ele? Cadê ele? Eu vou pegar ele. Tá de brincadeira? Olha, o meu microfone, eu sempre tô aquela. Bem no jogo pra caramba, faz essas merdas. Quem era? Quem? Mister Abelão, com aquela tranquilidade, aquele tamanho dele. Foi pra cima do... Não, daí ele veio lá. Daí eu falei, e agora? Daí o Gentil, desde o tempo lá, 40 e pouco, 50 anos de Inter, falou assim, perdiga. Vai pra Sauna, vai pra Sauna, que eu vou falar que você foi embora. Eu falei, pô, Gentil, que beleza. Eu fui e corri pra Sauna, fiquei quietinho dele. Aí ele, cadê ele, cadê ele? Deu o Gentil. Pô, Abel. Foi embora. Foi embora. Aí eu falei, coisa linda, Gentil. É o parceiro dele. Sabe o que aconteceu? Ah, Abel, eu falei, pô, tô com tanta raiva que eu vou lá na Sauna. Tava lá. Chegou, tava lá. Não, daí o Gentil deu o... Deu o Gentil, você saiu. Eu sei que você tá, a temperatura sobe, mas não é muito... Vai passar mal, vai passar mal, Abelão. Rapaz, vai ser mais direto na Sauna, não tá lá? Figura, Abelão. Maravilha, muito boa. Muito boas as histórias do Pedigão. Bom, a gente mostrou a tela de artilharia, né, com o Robson já praticamente garantido ali com o troféu e a gente tem também os goleiros menos vazados, mas antes aqui a campanha do Atlético. Olha só, 10 vitórias pro Furacão, 4 empates e apenas 1 derrota pro Rubro Negro, que foi aquela derrota pro Londrina, né, no primeiro jogo das quartas de final ali, depois meteu 6. Que bela derrota, hein? O Osório foi demitido, foi um espetáculo. Mudou tudo. É uma campanha excelente do Atlético que, inegavelmente, é o melhor time do campeonato até aqui, até por isso vai ter a vantagem de decidir em casa contra o Maringá a grande final do Campeonato Paranaense. Agora sim a tela dos goleiros menos vazados que eu tinha falado, porque o Bento do Atlético tá na frente, viu? É o menos vazado e mesmo revezando alguns jogos ali com o Léo Link, ele não foi titular em todos, mas a gente tem aqui a média de gols sofridos. Em 11 jogos disputados, ele tomou 6 gols, portanto o Bento tem uma média de 0.54 gol sofrido por partida, participando aí de 78% das partidas da sua equipe. O Arthur, que é o que tá no meio aqui da nossa imagem, é o goleiro do Azures, tá em segundo lugar, sofreu 8 gols em 12 jogos, então uma média de 0.66 por partida, participou de 92% dos jogos da sua equipe. E ali no cantinho, o Rafael Santos, goleiro do Operário, que foi eliminado ontem pelo Atlético, tem 8 gols sofridos em 11 jogos, média de 0.72 sofrido por partida, ele jogou 78% dos jogos no Fantasma. Porto, o Perdiga quer tirar uma dúvida, ele ficou com vergonha e pediu pra eu perguntar pra você. Por favor. Se o goleiro que é reserva e não toma nenhum gol, ele concorre ao prêmio de menos vazado? Não, ele tem que ter uma participação mínima em número de partidas pra poder concorrer ao prêmio de goleiro menos vazado. Viu? Obrigado por me socorrer sempre. Agora eu vou falar assim, tem uma regra aí. Não, é esse o troféu, tá? O troféu é outro, é mais bonito. Embora esse seja belíssimo. É mais bonito do que esse. Esse é lindo, hein? Mas esse aqui já dá uma ideia aí do que a gente vai sortear, do que a gente vai premiar, né? Presentear o goleiro menos vazado. O Bento é o único que continua vivo desses três aí no campeonato? Ah, os outros morreram. No campeonato, no campeonato, por favor, não. Tomara que o Arthur e o Rafael Santos vivam muitos anos. Mas é também o único que pode tomar gol, né? De repente toma vários aí no Maringá e pode perder. E pode perder o troféu. Agora vem cá, qual que é a regra aí? O goleiro tem que ser bonito pra ser goleiro? Você achou todos bonitos? Não, tirando o Rafael, que é o meu amigo pessoal aí, que a gente esteve junto com isso, que parece um lutador de UFC, né? Tá parecendo mais o... Tá parecendo mesmo, né? O lutador de UFC, com as goleiras pro lado assim. Os dois ali rejeitosos, hein? É verdade. Pô, a galera aí, não é feio você achar a galera aqui. Não, claro. Inclusive, tava o Vinícius aí no nosso encontro. Vinícius já foi goleiro do Atlético. Os olhos parecidos com o time. Os caras são estilosos demais, hein? Agora o Rafa, o Rafa é o seguinte, o Rafa, lá no tempo que eu joguei no Corinthians, ele era o terceiro goleiro, o Everton era o quarto goleiro em reserva dele. Caramba. Felipe, Júlio, César, o Rafa e o Everton era o quarto goleiro. O Everton acabou indo pra português. O goleiro tem isso, né? Perdiga... Às vezes você é um excelente... Foi o caso do Everton. E aí não consegue jogar, porque simplesmente o titular não dá uma brecha pra você. Então é uma posição realmente diferente, né? Na época tinha o tal de Felipe lá, Felipe Paredão pegando tudo. Jogou no Paraná aqui depois. É, e depois foi o nosso tricolor da vila. As finais do Campeonato Paranaense 1xBet 2024 estão definidas. E a Federação Paranaense já confirmou as datas e horários dos dois jogos. O primeiro é neste sábado agora, já dia 30 de março, sábado antes da Páscoa. Lá no estádio Willie Davids em Maringá, às 5 horas da tarde, Maringá e Atlético. É o primeiro jogo da decisão. Esse jogo vai ter transmissão da N Sports lá no YouTube. Eu sempre gosto de dizer aqui que você não precisa se inscrever em lugar nenhum, não precisa pagar nada. É só entrar lá no YouTube, procurar pela N Sports que vai ter a transmissão de Maringá e Atlético. Esse jogo também vai passar em TV aberta pra todo o estado do Paraná, na TV Paraná Turismo. Temos aqui as camisas dos finalistas do Campeonato Paranaense. O jogo da volta é no sábado seguinte, dia 6 de abril, na Liga Arena, também às 5 da tarde, Atlético e Maringá. O pessoal do Dogão que se prepare, porque sábado vai vender cachorro quente lá doidado, hein? Porque promete um grande público, né? Certamente vão ter os dois estádios lotados, certamente vai ser aí uma festa das mais legais. É, final de campeonato. Prognóstico, Dedé, prognóstico. Olha aí, ó. Perdigão pediu. Olha o que que apareceu. Olha o Dogão aí. Coisa mais linda. Ai, que maravilha. Coisa boa. Que mágica, hein? Isso é fantástico. Que produção, hein? Pois é, o programa... Durante o programa. Não, veja. Durante o programa. Mandaram lá pra lá. É que agora, você que está assistindo, você está assistindo porque já está passando, certo? Sim. Só que quando a gente está falando, que não foi pro ar ainda. Não estava passando ainda. Não estava passando. Não estava. Coisa linda. A amostra da influência do Deprimeira está aí, ó. Chegou, chegou da guia. Impressionante. Impressionante. Eu já ia meter uma garrafa. Eu ia falar assim... Já viram nós lá no programa. Vamos pra comer, né? Vamos comer ao vivo. É... Não, eu quero. Mas é que aí, se todo mundo ficar comendo, aí ninguém fala nada. Não, mas eu estou no como. Deixa que nós come. É, daí não. É quando vocês falarem, aí eu como. Mas então aí, seguindo com o Deprimeira aqui, vamos enquanto nossos companheiros... Fantástico, hein? Maravilhoso. Olha só. Tem mais uma coisa pra gente mostrar aqui, que é um pequeno spoiler do troféu Gil Rocha. A gente ainda não apresentou o troféu Gil Rocha, mas já tem aqui nessa imagem uma ideia de como é que vai ser o troféu do Campeonato Paranaense esse ano. Não sei se ele vai ser assim todo dourado, não sei o tamanho, exatamente qual vai ser, mas é mais ou menos por aí, ó. O troféu Gil Rocha, em homenagem ao grande Gil Rocha, que nos deixou no ano passado, que está sendo homenageado nessa temporada do Campeonato Paranaense. Maringá ou Atlético vão ter a honra de erguer lá no dia 6 de abril, na Liga Arena, o troféu Gil Rocha. Essa semana aí a gente traz mais informações sobre como é que vai ficar o troféu do Campeonato Paranaense. É uma grande homenagem a um dos maiores comunicadores aí ligados ao esporte do Paraná. De uma forma geral também, porque jornalista é jornalista, né? Pode ser esportivo, se é policial e tal. Então... Homenagem a todos, né, praticamente. Uma grande homenagem ao Gil Rocha e o troféu vai ficar bonito, hein? Vai ficar bonito. É, agora... Já andei olhando aí uns detalhes aí, ficou bonito. Que fique bem claro, né, galera, que o dog aqui não é preferência para um para o outro. Aqui é gostoso mesmo e a gente gosta de coisa boa, né? Ah, pô, homenagem ao dogão. É aí, beleza. Comendo um doguinho em homenagem ao dogão. É isso? Galera, a final do Campeonato Paranaense começa então nesse final de semana. Logo depois do primeiro jogo vai ter de primeira, para a gente falar do primeiro a partida da final. Depois da decisão tem mais um de primeira ainda também, para a gente mostrar... Já vai acabar? O título do Campeão Paranaense aí, seja Atlético, seja Maringá, seja Interior, seja Capital, Dogão, Furacão, um dos dois vai levantar o troféu de o Rocha e a gente vai mostrar para vocês aqui no de primeira. Eu não dei o tempo, nem deu a usar a minha pesquisa. Desculpa, qual que é a pesquisa? Não, eu ia falar que o Maringá não perdeu em casa, é muito difícil. Ia falar, então fale. Não, mas já falei. Ah, tá, e o que mais? Agora tem mais coisa aí. Não, não, só isso aqui já é o suficiente. Mas tudo isso aí? Não, não, só isso aqui já é o suficiente. Tudo isso aí para você falar só isso? Não, mas é que eu tive que fazer o levantamento, aí eu peguei o salto que interessa. Maringá muito forte em casa. Joga aí que eu vou fazer uma defesa com o troféu. Ih, ó, ó, ó. Vai dar certo. Ó, ó. Que defesa, meu amigo! Isso é de primeira. Agora é o seguinte, então três dias já estaremos de novo se nos encontrarmos? É, agora vai ser rapidinho. Ah, isso é bom, hein? Isso é bom. Agora vai ser rapidinho. Ótimo. Grande final e... Que hora a gente sai para Maringá? Vamos cedo para pegar trânsito, está ruim o contorno ali. Obrigado, Dede. Obrigado, Dede. Obrigado, Dede. Obrigado, Dede. Goleiro misterioso. Obrigado, Perdiga, pela participação. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. A gente volta com o de primeira, depois do primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense. Tchau! Aperta o tornozelo de urso. Tchau! Aperta lá o tornozelo. É. Tchau!